Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Marcelo Brígido. Obrigada pela presença, Marcelo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de discutir esse tema tão importante. Hoje, então, a nossa conversa é sobre os transgênicos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Com o avanço da engenharia genética, vários estudos e trabalhos científicos têm apresentado progresso significativo na manipulação de material genético de plantas e animais. Os transgênicos são resultados desse avanço. Eles são modificados geneticamente, principalmente para melhorar a qualidade e aumentar a produção e a resistência a pragas. Marcelo, então vamos começar explicando como é feito o transgênico. É, Juliana. O transgênico é um organismo geneticamente modificado. Ou seja, você introduz nele um gen de outro organismo. Então, as técnicas são, são técnicas complexas de laboratório, mas que estão cada vez mais, assim, sendo trabalhadas de uma forma cada vez mais, de uma forma mais simples, certo? Então, hoje, mesmo em laboratórios de diversidade e tudo, você se faz, você constrói em transgênicos. O transgênico, então, que funciona, aquele que é importante economicamente, acaba indo para a indústria. Aí sim, ele vai se, vai virar um cultivar, vai virar um organismo para a produção de fármacos, etc. Então, na verdade, a técnica de manipulação genética de micro-organismo é a base da geração desses transgênicos. Em 2003, Marcelo, foi autorizado no Brasil o cultivo da primeira planta transgênica. De lá para cá, que tipo de impacto os transgênicos causaram na nossa sociedade? Em 2003, foi liberada, finalmente, a soja transgênica. Depois de uma disputa judicial que demorou alguns anos, desde a década de 90, isso já estava para ser autorizado. E, em 2003, finalmente, começou a ser plantado oficialmente, legalmente. Já era plantado antes, já tinha um problema de plantação ilegal. Na década de 90, a Argentina já plantava a soja transgênica e alguns agricultores, especialmente do Rio Grande do Sul, começaram a importar essas sementes e produzir no Brasil. Era chamada a soja maradona. E aí, de lá para cá, depois foi proibido, foi reprimido pela polícia, polícia federal. E, mas, em 2003, então, veio a legalização para o plantio, finalmente. E, de lá para cá, só cresceu a quantidade de área plantada com esses transgênicos. Outros transgênicos importantes apareceram também, né? O milho transgênico, né? Recentemente, o algodão transgênico, né? Então, essas lavouras têm se tornado cada vez mais, a participação da lavoura transgênica tem sido cada vez mais importante para o agronegócio, né? E por que que ainda é um assunto tão polêmico, né, os transgênicos? O transgênico é polêmico exatamente porque é um organismo manipulado geneticamente, né? Porque as plantas que a gente usa hoje, se usa na lavoura comum, são plantas que foram melhoradas, mas elas não foram alteradas, né? Elas foram melhoradas durante milhares de anos que os homens, que a humanidade adestrou essas plantas, né? Trouxe para dentro de casa e cultivou e selecionou melhores cultivares, selecionou características importantes, por exemplo, sabor, textura, gosto, etc. Agora, os transgênicos fazem isso de uma forma diferente, né? Então, no laboratório, você consegue introduzir, por exemplo, um caractere que dê uma resistência a essa planta, uma resistência a alguma praga ou resistência a algum agrotóxico, né? Então, na verdade, a forma do melhoramento que mudou, né? Então, assim, isso tem um impacto na sociedade, exatamente porque a gente não compreende, de uma forma geral, o que que isso pode acontecer no futuro, né? No caso específico das plantas, né? O que que acontece nesse processo, né? Que ainda cria uma certa resistência, tanto de ONGs e consumidores também, em estar consumindo um produto transgênico? Pois é, o problema da planta, exatamente porque ela é alimento, né? Então, e é um alimento que vai ser plantado no meio do ambiente, você não tem barreiras, né? Ela vai ficar livre, né? Isso vai liberar no ambiente um produto transgênico. Essa é a grande preocupação. Então, assim, são duas principais preocupações. Uma é sobre a qualidade desse alimento em termos de saúde, em termos de impacto sobre a saúde do indivíduo que consome. E a outra é o impacto sobre o ambiente em si, né? Como é que ela vai, essa planta vai se relacionar com os outros organismos que estão naquele ambiente. O impacto de saúde é o que talvez a população mais tenha apreensão, porque você não sabe, ó, será que esse produto vai dar algum problema, vai trazer alguma doença pra mim? Então, é um medo geral, né? E assim, não existe uma resposta clara, né? O que existe agora é que são estudos que cada vez mostram, apontam pro sentido que essas plantas não trazem doença, não trazem, não são motivo para o aparecimento de diversas infernidades, né? É, inclusive, sai um relatório, foi divulgado recentemente, um relatório na Academia de Ciência Americana, que justamente relata isso, né? De que o transgênico, ele não causa problemas nem pra saúde, nem para o meio ambiente, né? Como é que você avalia esse relatório? É, esse relatório foi muito importante, saiu recentemente, pela agência, a Academia Americana de Ciência, que é o equivalente ao, no Brasil, a SBPC, é uma instituição extremamente respeitada nos Estados Unidos e no mundo, e eles fizeram uma compilação de trabalhos, né? Então, de diversos, de centenas de trabalhos diferentes, e eles chegaram à conclusão que não tem motivos, na verdade, pra gente se preocupar com problemas, com uma interferência dos transgênicos no aparecimento de diversas doenças. Por exemplo, doenças obesidade, diabetes, né? E mesmo câncer, né? Quer dizer, aparentemente, não há correlação, eles não conseguem correlacionar. Uma observação interessante é, por exemplo, na Europa, a resistência aos transgênicos é muito grande, então, basicamente, você não tem, eles não aceitam um produto transgênico, certo? Não tem plantação, não tem consumo. E uma das correlações, uma forma de verificar, é exatamente a incidência dessas doenças entre Europa e Estados Unidos. Então, tem comportamentos parecidos e tudo, mas não tem a diferença, então, é o consumo ou não de transgênico. E não tem, não tem diferença estatística, não tem diferença significativa entre essas duas populações na incidência dessas doenças. Não há evidências, né? Não há evidências, não há evidências. Claro, a gente nunca, na ciência, a gente nunca pode dizer, afirmar negação, quer dizer, não tem, né? Mas, assim, a gente não tem evidências que tenha, então, se continua procurando uma evidência que prove que tenha, né? Mas, por enquanto, depois desses anos todos que a gente vem convivendo com os transgênicos, né? Desde a década de 90, a imagem hoje é que não tem, não tem influência. E isso também acontece em relação ao meio ambiente? Quanto ao meio ambiente, o relatório diz também que o impacto é muito insignificante. É insignificante. Mas, assim, mas é claro, isso que a gente tem que tentar entender como é que ele está vendo esse impacto, né? Porque o impacto, por exemplo, das plantas que são resistentes a certos agrotóxicos, por exemplo, o glifosato. O glifosato é um agrotóxico que é vendido por apenas uma companhia, né? Então, ela tem o agrotóxico, ela tem o seu próprio transgênico. E, então, assim, você tem o impacto, por quê? Primeiro que esse agrotóxico é extremamente tóxico para o ambiente. Ele é um biocida, como se diz. Qualquer organismo morre com ele, né? Então, o problema, a planta é resistente, porque ela tem um gene que foi trazido de uma bactéria que deixa ela resistente àquela substância química. Mas, essa substância química é jogada à vontade, assim, muitas vezes sem controle pelos manipuladores. Isso vai para o ambiente, vai para os rios, contamina, contamina toda a flora e fauna do ambiente. Quer dizer, a planta em si pode não ter impacto. O fato de você plantar uma planta transgênica do lado de outra pode não ter impacto, que é isso que o relatório diz. Mas, você tem as práticas associadas ao plantio que podem ser, são nocivas, né? Então, o glifosato hoje é proibido em um monte de países. No Brasil, a Anvisa está preocupada com o problema do glifosato. O glifosato parece ser carcinogênico, provocar câncer, principalmente na pessoa que manipula. E, a longo prazo, talvez as pessoas que consumam água, que foi contaminada, que vai suprir os reservatórios das cidades. Então, existe uma preocupação com o ambiente, não com o transgênico em si, mas a cadeia de eventos relacionados à plantia do transgênico, no caso desse específico. Por isso, a importância, então, de, além do transgênico, se adotar boas práticas agrícolas. Sim, claro, isso aí, na verdade, então, o problema aí não é nem o transgênico, exatamente as boas práticas, como se manipula isso. No caso do transgênico resistente a glifosato, ainda tem a questão do domínio econômico da empresa que vende. Então, assim, você fica preso porque você está plantando um produto que você precisa comprar o defensivo agrícola daquele específico daquela empresa, da mesma empresa. Então, na verdade, eu acho que os plantadores de soja hoje estão meio divididos aí, porque, na verdade, você não plantar o transgênico também, você tem outras alternativas de controle de pragas, que, no fim das contas, está ficando, assim, pau a pau o preço, né? Quer dizer, você não tem essa pressão que tinha, eu acho que há 10 anos atrás, eu acho que a coisa, a tendência é entrar em equilíbrio. Apesar de a lavoura hoje ser dominada, né? Por sódia transgênica, milho transgênico, né? Mas é a mesma lógica, a mesma empresa, o mesmo controle. Qual seria a solução para acabar com esse controle, esse monopólio dessas empresas? Eu acho que, com o passar do tempo, outros transgênicos vão entrar, né? Por exemplo, recentemente, a Embrapa, a própria Embrapa, produziu um feijão transgênico, que é uma outra lógica de transgênia, é um outro gene que foi introduzido, que torna o feijão resistente a uma determinada doença viral. E faz, provavelmente, então, quer dizer, não tem nada a ver com a questão do glifosato, a resistência ao glifosato. É uma outra lógica. Quer dizer, é um transgênico também, é um organismo geneticamente modificado. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, com o tempo, outras opções de transgênia vão aparecer e que, então, essa questão econômica pode deixar de ser importante. Pode ser que não, também porque as grandes indústrias agropecuárias, agrícolas, elas podem aí turbinar de alguma forma. Isso, obviamente, é uma questão econômica, de monopólios econômicos. Isso é um problema muito maior do que transgênia, na verdade. Ok, Marcelo. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje são os transgênicos. Aqui no estúdio, o professor da Universidade de Brasília, Marcelo Brígido. Marcelo, outro dado interessante, divulgado pelo relatório da Academia de Ciência dos Estados Unidos, é de que, ao contrário do que se divulga muito, os transgênicos, eles não aumentam o rendimento das plantações. Como é que você avalia esse dado? Esse dado é interessante, né? Porque, na verdade, sempre se imaginou que os transgênicos evolucionariam, principalmente a agricultura. Então, com isso, você poderia resolver o problema da fome no mundo. Vendia-se a ideia do transgênico associada a uma maior produtividade. Mas o relatório traz essa afirmação, que é bastante interessante. E se você olhar a própria Associação Brasileira de Soja, de plantadores de soja, hoje acha que, exatamente, que não tem esse aumento todo, exatamente por causa do custo de produção do glicofosato, a aquisição do glicofosato. Então, a tendência é que, na verdade, é que se equilibre essas coisas, né? Na verdade, você tem um óculos, mesmo que seja mais barato produzir o transgênico, você tem um mercado de não transgênicos que também paga mais, de repente. Então, assim, a produção transgênica não necessariamente desbanca a produção não transgênica, certo? Então, por exemplo, se você tem sua soja não transgênica, você consegue vender na Europa, por exemplo, que não aceita soja transgênica, certo? Então, essa afirmação é bastante interessante e mostra, na verdade, que os transgênicos vieram para ficar, mas eles têm um espaço próprio. Sim. E diante dessa informação, por exemplo, então, qual seria a grande vantagem do transgênico? A grande vantagem do transgênico seria, então, introduzir novas resistências. É isso que tem sido mais usado, né? Então, por exemplo, o algodão transgênico, que recentemente foi liberado também, já está no campo, ele traz uma resistência, as plantações de algodão no Brasil foram basicamente dizimadas por causa de pragas e agora você tem uma nova chance de produção, uma nova onda de produção de algodão, isso é muito bom. Daqui a pouco, certamente, esse novo algodão também vai sofrer ataques de outras pragas, né? Porque o problema é a cultura, a monocultura, né? Você produz um só produto, você acaba selecionando pragas ali, então você tem uma planta resistente a uma praga, mas aparece uma outra. Então, assim, são importantes esses algodão que vão aparecer cada vez, aparecer diferentes transgênicos para resolver problemas pontuais. Então, a história provavelmente vai ser essa, vai se equilibrar, né? Sempre aparecendo novidades, novas plantas resistentes, até que elas deixem de ser interessantes e vão, então... Novos estudos vão surgindo, né? Vão ser substituídos por coisas melhores. Outro ponto, assim, alguns especialistas criticaram o relatório. O senhor acha que algum ponto do relatório precisa ser revisto porque, de alguma forma, o relatório não apresentou nenhum problema com os transgênicos? O que você acha disso? É, eu acho que tem uma desconfiança, né? Da sociedade em relação aos transgênicos, de uma forma geral, das organizações não governamentais. E aí, quando você chega um relatório desse que mostra que está tudo certo, você fica com a pulga atrás da orelha, como se diz. Mas, na verdade, é uma situação muito séria, né? A Associação de Avanço da Ciência Americana. E, provavelmente, assim, os dados estão lá, né? O que a gente tem que entender é que, na verdade, em termos de saúde, provavelmente, realmente não tem. Agora, à medida que novos transgênicos vão aparecendo, novos testes têm que ser feitos, assim, cada transgênico é um. Não existe... O transgênico é nenhuma coisa só, né? É uma manipulação genética resultando em um organismo diferente. Cada manipulação pode ter efeitos diferentes, né? Tem um caso de uma experiência brasileira, até com uma proteína de caju que foi feita, e o produto era extremamente alergênico, né? E aí nem foi viável colocar no mercado nem nada. Então, assim, essas coisas acontecem. A gente nem chega a saber sobre isso, porque essas experiências infrutíferas nem vão pra frente. Mas, assim, cada transgênico é uma situação e cada um tem que ser avaliado, né? E você acha que, de alguma forma, esse relatório, ele vai mudar um pouco a questão da confiança do consumidor em relação aos transgênicos? Eu acho que sim. A gente já consome um monte de produto transgênico, né? Então, você vai no supermercado, você tem lá, tem óleo de soja, óleo de canola, um monte de coisa que é transgênico, né? Aqueles chips, etc. As pessoas acabam consumindo, algumas não consomem. Mas é o direito de cada um querer ou não consumir o que bem entender. E você acha que os transgênicos, eles vão poder contribuir nessa questão de acabar com a fome no mundo? Pois é, essa era uma questão, né? Que ele já até falou, que tinha essa esperança, mas, pelo jeito, se ele não aumenta em produtividade, como o próprio relatório diz, provavelmente não vai ser a produção de transgênicos que vai resolver o problema da fome no mundo, né? A gente sabe hoje que a produção de alimentos é muito desequilibrada com o consumo. Então, tem países que produzem muito alimento, jogam muita coisa fora, como os Estados Unidos, e países que passam fome. E nem por isso esses alimentos vão pra esses países. Então, assim, esse desequilíbrio vai continuar, né? E além de ser utilizado como alimento, Marcelo, o que outros usos o transgênico tem? Olha, os transgênicos estão em toda parte, né? Então, assim, a produção de medicamentos de alto custo, como a gente chama aqui, né? Que são hormônios, anticorpos para a terapia do câncer. Esses compostos são proteínas complexas, que são produzidos normalmente em células modificadas. São transgênicos, né? Células transgênicas, células animais. Então, isso é uma coisa que está acontecendo aí, né? Então, assim, no nosso laboratório mesmo, a gente produz células modificadas para... a ideia é produzir anticorpos para uso na clínica médica, certo? Agora, esses transgênicos chamam muita atenção porque eles ficam confinados. Eles estão no laboratório, na indústria, eles não vão para o ambiente. O grande problema é o transgênico no ambiente, né? Essa é a grande questão, né? E, então, assim, não há um medo, apesar de ser extremamente regulado. O CTN-Bio regula tanto transgênicos que vão para o ambiente como transgênicos que não vão para o ambiente. Qual é o principal problema, né? A diferença, no caso, de um transgênico que vai para o ambiente, no caso das plantas, e esses que ficam confinados no laboratório? A diferença é basicamente o impacto, né? O impacto ambiental é zero, basicamente, porque você tem medidas de contenção para isso não escapar. E também porque o produto aí não é um alimento, né? É um medicamento. Então, o medicamento, só toma o medicamento quem precisa, né? Então, é diferente do alimento que você está lá no supermercado e não sabe se é transgênico, que é uma escolha sua, né? Mas, assim, o medicamento você vai usar porque você precisa. E, assim, às vezes, mesmo se ele for um pouco tóxico, todo medicamento tem um efeito colateral, né? Então, assim, a preocupação é menor por causa disso. A aplicação é diferente. A regulação também é mais rígida? A regulação é extremamente rígida, né? Porque a Anvisa regula o uso desse medicamento, é extremamente rígida. Hoje o Brasil ainda não produz, assim, esses medicamentos. Estão começando a produzir novos anticorpos recombinantes, mas ainda é um embrionário. No exterior se produz muita coisa, que é consumida aqui. O próprio SUS compra um monte desses medicamentos, se distribui, né? Então, assim, é uma tendência da medicina esses novos medicamentos. A Anvisa está atrás de regular isso e controla isso. E o TNBio, a produção, né? A Anvisa, o consumo, esse TNBio, a produção. São os chamados, então, biofármacos? São os biofármacos. São esses medicamentos de nova geração e que são, geralmente, proteínas, né? São proteínas que vêm de humanas, são humanas, são mais produzidas em organismos como células animais ou células vegetais, etc. E como é que está o Brasil em relação a outros países no que diz respeito ao domínio da técnica e a produção de transgênicos? O Brasil está bem. Tem, assim, o Brasil tem uma biotecnologia bastante sólida hoje, né? Ainda não tem, isso não se traduz ainda no produto, muito pouco, né? Mas a gente tem a produção em Embrapa produzindo biofármacos, desculpe, produzindo aí plantas transgênicas, né? Você tem algumas indústrias brasileiras já se dedicando à produção de biofármacos ainda de uma forma embrionária, mas elas estão, assim, a tendência daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos, tenha já no mercado diversos medicamentos que são desses biofármacos, né? Produzidos já com tecnologia brasileira. E o que mais está sendo desenvolvido no âmbito das universidades, né? Além dos transgênicos como medicamentos? É, sim, a gente produz também, a universidade, por exemplo, a nossa Universidade de Brasília aqui, ela tem uma característica própria de biotecnologia. Então, ela sempre, desde o começo, é uma universidade muito jovem, desde o começo ela vem atuando nessa área. Então, hoje, a gente, os próprios grupos que estão lá na Embrapa, tudo vieram da Universidade de Brasília. São pessoas, né? São egressos, então, né? De Senargem, né? São órgãos da Embrapa que, de produção tecnológica, né? E tem muita associação com a universidade. Então, a universidade atua tanto na produção de biofármacos, plantas transgênicas, ela está... e no Brasil, de uma forma geral, você tem isso bastante também, bastante... principalmente na pesquisa em saúde, houve um avanço muito grande nos últimos anos no Brasil como um todo. E apesar de ainda não serem produzidos, né, transgênicos aqui no Brasil em relação a medicamentos, o uso desse tipo de medicamento já é autorizado aqui no Brasil? Já é bastante autorizado, é bastante comum, né? Então, assim, tratamento de alguns tipos de câncer, hoje é o padrão já, você vai no hospital, você vai no SUS, eles vão te aplicar anticorpo recombinante e o Ministério da Saúde gasta muito dinheiro com isso e está preocupado com isso e por isso que está investindo, né, através do BNDES nessas indústrias que podem vir a produzir similares, genéricos para esses produtos. Então, essa é uma preocupação, é uma política do Ministério da Saúde bastante arrojada no sentido de tentar equalizar o Brasil na produção desses biofármacos, sim. Marcelo, o que a gente pode esperar, então, de avanços, né, nessa área no que diz respeito à pesquisa? Olha, tem um avanço nessa área que é muito importante, que está no relatório, inclusive, é uma preocupação no relatório, que é as novas tecnologias de fazer transgênicos, né? Então, até agora, a gente tem feito transgênicos com uma metodologia que é complexa, que fica, que demora a produzir o transgênico. Mas agora tem uma tecnologia CRISP-Cas9, que é uma tecnologia nova, relativamente nova, mas ela está explodindo. E essa é uma grande preocupação, principalmente nos Estados Unidos. Como controlar isso? Porque ficou tão simples que eles estão preocupados que as pessoas em pequenos laboratórios caseiros, assim, laboratórios que não estejam ligados às universidades ou indústrias, estejam fazendo manipulação genética. recentemente, nos Estados Unidos, foi liberado um cogumelo, que produzido, assim, já um transgênico, produzido a partir do CRISP-Cas9, que, assim, o cogumelo, ele fica marrom, né? Aquele cogumelo como estilo, ele fica marrom. Então, eles interromperam, quebraram, destruíram essa enzima, que deixa ele marrom, então ele fica branco por mais tempo. É uma besteira, mas é um transgênico, está no mercado, e os Estados Unidos não conseguiu regular o sistema de regulação, ele passou, ele conseguiu burlar isso. Então, uma das preocupações que estavam nesse relatório, são essas novas tecnologias que estão aparecendo, e como controlar isso para não deixar, simplesmente, fugir da regulação, né? Porque a regulação, eles acreditam que a regulação funcione, assim, os marcos regulatórios funcionam. A preocupação é essas tecnologias burlarem esses marcos regulatórios. Acho que essa é uma preocupação que está sendo geral, assim, dentro desse regulatório tinha isso, e eu acho que na literatura científica a gente encontra isso. Ok, Marcela, então muito obrigada pela entrevista e pelas informações trazidas aqui sobre o tema. Obrigado, graças a vocês. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho